E aí treinadores pokémon, salve galera! Vamos falar nesse vídeo da Dream Team de Pokémon Skirt e Valet Pra você zerar o jogo na moleza Então fique até o fim desse vídeo, mano, e vamos lá! Beleza então galera, vamos começar a falar da nossa Dream Team, da nossa equipe, dos nossos membros, né? O nosso primeiro membro é o Quacoval, do tipo aqua e lutador Ele tem bastante afinidade com o tipo voador Quacoval aprende movimentos de água como aqua step, aqua kitter, wave crash Movimentos do tipo lutador, low sweep e close combat E ataques do tipo voador como wing attack, air slash e acrobatics É, eu sei que o Quacoval só aprende dois movimentos do tipo lutador Mas já é bastante pro Quacoval Agora o segundo membro é o Kilowatrio, do tipo elétrico voador Kilowatrio aprende movimentos do tipo elétrico, como discharge e bot switch E aprende movimentos do tipo voador, como dual wing beat e hurricane Agora o terceiro membro é o Lokix, do tipo inseto e noturno Lokix aprende movimentos de prioridade, por isso que eu coloquei ele aqui na nossa equipe Alguns movimentos de prioridade que ele aprende são first impression e sucker punch São muito úteis se você souber usar eles bem Agora o quarto membro é o Clodysire Clodysire é do tipo terra e veneno Ele aprende movimentos do tipo veneno, como poison jab, sludge wave e toxic E alguns movimentos do tipo terra, como mudshot e earthquake E também ele aprende mega horror no tipo inseto, mas eu acho que não vai ser preciso Agora o quinto membro da nossa equipe é a Tinkaton Dos tipos fada e aço Tinkaton aprende movimentos de aço, como gigaton hammer e flash cannon Movimentos do tipo fada com draining kiss, play rough E também tem o fake out Mas eu não acho uma boa pro Tinkaton um fake out Então não bote esse movimento nele, beleza? Agora o último membro da nossa equipe é o C-Titan, do tipo gelo C-Titan aprende movimentos do tipo gelo, como avalanche, ice spinner e blizzard Agora que vocês já sabem os membros da Dream Team, vamos agora pros líderes de ginásio Pessoal, vamos na ordem normal dos líderes de ginásio, beleza? Então vamos começar pela líder de ginásio de inseto, a Kete A Kete vai usar pokémons como Numble, Tarontula e Cherry Ursa terrastalizado do tipo inseto Nesse ginásio a gente usa o inicial de água, o Quakowal Mesmo que ele seja dos tipos água e lutador, ele tem movimentos do tipo voador, né? Porque ele é bem próximo Agora o segundo ginásio é o Bracios do tipo grama Bracios vai usar Petiril, Smoliv e Suduudo terrastalizado do tipo grama Nesse ginásio a gente deve usar o Lokix, pois o Lokix é dos tipos inseto e noturno E inseto dá super efetivo em pokémons do tipo grama Agora o terceiro ginásio é a Iono do tipo elétrico A Iono vai usar o Atreo, Belly Bolt, Luxio e Mismagius terrastalizado E assim a gente usa o Clodysire do tipo terra Movimentos do tipo elétrico não vão dar efeito no Clodysire por ele ser do tipo terra Agora o próximo líder de ginásio é o Kofu do tipo água Kofu vai usar Veluza, Gugitril e Kribomnebo Pra dar super efetivo nesses pokémons de água Nós devemos usar o Kilowattro que tem movimentos do tipo elétrico E galera, o que vocês estão achando aí da equipe da Dream Team? Se vocês estão gostando aí e tá achando que tá muito forte a equipe Deixa o joinha aí de vocês, viu galera? Agora o próximo ginásio é o Larry do tipo normal Larry vai usar Komala, Dandas Pars e Staraptor terrastalizado Com isso a gente usa o nosso inicial novamente, o Kwako Pois o tipo lutador dá super efetivo em pokémons do tipo normal Agora a sexta líder de ginásio é o Raimi do tipo fantasma Raimi vai usar Banette, Mimikyu, Harnstone e Toxtricity terrastalizado Nesse ginásio é hora de usar o Lokix novamente Lokix é do tipo inseto e noturno E noturno dá super efetivo em pokémons do tipo fantasma Agora a sétima líder de ginásio é o Tulip do tipo psíquico Tulip vai usar o Faragiraf, Gardevoir, Espaphora e Florides terrastalizado E de novo a gente usa o Lokix, que é do tipo inseto e noturno Tanto movimentos do tipo inseto quanto de noturno Dão super efetivo em pokémons do tipo psíquico Agora o último líder de ginásio é o Grusha do tipo gelo Grusha vai usar Frozmoth, Bertic, Cetaita e Altaria terrastalizado Pra derrotar esses pokémons do tipo gelo a gente deve usar o Tinkato Movimentos do tipo aço de Tinkato vão dar super efetivo em pokémons do tipo gelo de Grusha E aqui finaliza os líderes de ginásio E agora vamos pro Path of Legends Nesse Path of Legends a gente tem que derrotar os pokémons titãs Pokémons que são muito grandes, são muito maiores do que o tamanho original E o primeiro pokémons titã que a gente vai enfrentar é o Klauff, do tipo pedra E pra dar super efetivo no Klauff a gente deve usar o nosso inicial Quakamon Tanto movimentos do tipo água quanto de lutador vão dar super efetivo nesse pokémons Agora o segundo titã é o Bombearder, do tipo voador noturno Bombearder ele vai levar super efetivo de movimentos tipo elétrico ou gelo né Movimentos de elétrico do Kiloatrio ou movimentos tipo gelo de Cetaita, beleza? Mas eu usaria do Kiloatrio mesmo Agora o terceiro titã é o Orph Worm do tipo aço Pra dar super efetivo no Orph Worm vamos usar o Quakamon novamente Movimentos do tipo lutador dança o super efetivo em pokémons do tipo aço Agora o quinto titã depende do jogo que você está jogando Se for pokémons, Skart você vai enfrentar o Grift Tusk Que é dos tipos terra e lutador Agora se for pokémons vight vocês vão enfrentar o Iron Threads Que é do tipo terra e aço Como os dois são do tipo terra eu usaria o Quakamon Movimentos do tipo água dão super efetivo em pokémons do tipo terra Então assim já dá super efetivo em um ou no outro Agora o quinto titã é o Dondoso do tipo água Pra derrotar Dondoso nós vamos usar o Kiloatrio Seus movimentos do tipo elétrico dão super efetivo em pokémons do tipo água Agora o último titã é o Tatsugiri do tipo dragão e água É, não parece muito um titã, é de tão minúsculo que é, mas tudo bem Agora pra derrotar o Tatsugiri vamos usar movimentos do tipo fada de Tinkaton Movimentos do tipo dragão não vão dar efeito no Tinkaton por ele ser do tipo fada E aqui meus amigos encerra o Path of Legends E agora vamos pro Starfall Street No Starfall Street você tem que invadir bases da Tinkstar e derrotar os líderes deles Ok então vamos pro primeiro líder da Tinkstar O primeiro é o Giacomo do tipo noturno O Giacomo vai usar um Pounder Ele também vai ter o Star Mobile que é do tipo noturno Mas pra derrotar esses pokémons do tipo noturno devemos usar o Quakamon Que é do tipo lutador Movimentos do tipo lutador dão super efetivo em pokémons do tipo noturno E no Pounder vai dar um vezes quatro porque ele é do tipo noturno e aço Então ele vai perder rapidinho Agora o segundo líder da Tinkstar é a Mela do tipo fogo Mela vai usar somente um Torco E vai ter o Star Mobile que é do tipo fogo também E novamente a gente bota o nosso inicial em ação Usando os movimentos do tipo água de Quakamon vai dar super efetivo nos pokémons do tipo fogo O terceiro líder da Tinkstar é o Aticus que vai usar pokémons do tipo veneno Como Skontank, Monkey e Revavon E também vai ter o Star Mobile que é só de veneno Pra dar super efetivo nesses pokémons do Aticus a gente vai usar movimentos do tipo terra do Clodysire Movimentos do tipo terra dão super efetivo em pokémons do tipo veneno Agora a quarta líder da Tinkstar é a Ortega A Ortega vai usar pokémons do tipo fada como Azumar e Wigglytuff e Daxburn Pra dar super efetivo nesses pokémons vamos usar o Tinkatom Movimentos do tipo aço dão super efetivo em pokémons do tipo fada Agora o último líder da Tinkstar é o Eri Ele vai usar pokémons do tipo lutador A sua equipe será Toxicroak, Pessimaya, Lucario e Anihilepe E pra derrotar o Eri vamos usar o nosso inicial novamente, Quakovon A gente deve usar movimentos do tipo voador nos pokémons de lutador dele Exceto o Lucario No Lucario devemos usar o movimento de lutador pra dar super efetivo nele Pois ele é do tipo aço e então os movimentos do tipo voador vão dar só efeito Não vão ser super efetivo E pessoal, gostou da equipe aí da Dream Team e do tema de hoje? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o joinhão de vocês aí E também compartilhe com seus amigos aí, beleza? E eu vou ficando por aqui pessoal Eu agradeço de coração mesmo por terem assistido até o final esse vídeo E muito obrigado mais uma vez e falou até o próximo vídeo E 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 até o próximo vídeo Obrigado.